Salve galera, beleza? Vamos aí, mais uma manhã, bom dia, aqui, agora, né? Bom dia pra geral aí. Vamos fazer arte nessas grades? Olha aí o antes, como é que elas estão. Então, nós vamos fazer duas grades, as duas grades Fiat, no Black Piano, tinta PU automotiva. Então, tá aí, tem vídeo ensinando, quem não tiver tempo, habilidade, espaço, a gente faz. Manda pro Brasil todo aí, beleza? Já foi grade pra longe já. Quer ver o resultado delas? Primeiro, se inscreve no canal aí, deixa seu like e acompanha o vídeo. É nóis, tamo junto. Show! É nóis, tamo junto. Galera, é o seguinte, olha aqui ó, deixa eu mostrar uma coisa no óculos pra vocês. Quem for usar micro-retífica, tem que usar um óculos de proteção no mínimo. Tá vendo? Tudo isso aqui é plástico quente, que sai da lâmina e vem no seu rosto, no seu olho. Então, tem que usar óculos de proteção pra fazer essas brincadeiras, beleza? Tá aí galera, ó, os laterais fechadas. Agora, nós vamos preparar ela, lixar ela, lavar, tá bem suja e preparar ela pra pintura. Pegar as grades colmeias, cortar também, fixar e aí sim fazer a pintura, tá? Então, vou pra esse processo agora, acompanha aí. Ó, grade pintadinha, ó. Show de bola, né? Aí, acabei de pintar. Tá com a tinta fresquinha. Agora eu vou largar ela lá em cima lá, pra ficar secando um bom tempo. Porque tinta PU não seca rápido. E, se botar a mão, vai ficar a caminha digital. Pra já da galera saber o que eu faço, não precisa tacar a caminha digital na grade, né? Mas tá aí, ó. Ó, deixa eu acender a luz aqui. Vamos fazer um... Ó. Você tá doido, mano. Olha lá, ó, espelhadão. Show de bola, ó. Essa daqui, galera, é aquela que tava sem o logo e tava com remenda aqui, ó. Com arame. Ó. E essa aqui é a outra. Ó, que show. Espelhadona também, ó. Pintura no grau. No grau espelhado. Beleza? Agora, galera, na sequência, né? Vamos deixar secar. Secando. Eu já vou vir com elas finalizadas. Com o friso vermelho. Com o Fiat. E com o emblema. Beleza? Vambora. Vamos finalizar a criança. Tá aí, galera. Grade pronta. Ó. Foca. Olha, a Black Piano, hein? Show de bola. Nem parece aquela grade. De novo, ó. Essa daqui, ó. É a que tava com remenda aqui no cantinho, ó. Tava com o arame aparecendo lá. Olha aí. Coisa linda. Ó. Tô desfilhado. Bonitão. Galera, essa daqui é a grade completinha, certo? Friso, colmeia, nome e a plaquinha Itália. Tem uma outra opção. Tem assim também, ó. Mais tunada. Vamos colocar dessa forma. Né? Sem o logo aqui, ó. Tá? Mas vai com friso. Ó. Espelhada também. A colmeia, ó. Fiso no padrão. Olha lá, ó. Espelhadão. Tá? Mas essa aqui também vai com o nome Fiat. Eu só não coloquei pra mostrar aí uma outra opção. Tá? A minha é assim. Só que o emblema é da França. Né? As cores da França. Beleza? Então tá aí. Show de bola. Duas grades. Vocês viram aí no começo como é que tava. E agora pronto. Show. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Quer fazer? Ô, Bruno. Quero comprar uma. Sou aqui de São Paulo. Sou pertinho. Deixa a grade Ducato pra eu fazer aqui. Se não for Ducato, não dá pra fazer, tá, galera? Porque a estrutura aqui é diferente de Amper e Boxer. Esses dois carros tem que ser com uma grade Ducato. Você pode comprar e me trazer. Ou a gente compra uma nova Mercado Livre pra montar. Beleza? Mas dá pra fazer. Aí ali vai o emblema da França, né? Tanto pra jumper quanto pra boxer. E só vai mudar o logo aqui. Ou o leão, ou as setas, ou o deixa sem. Como eu disse, a minha é uma jumper. Não coloquei aqui o emblema. Só coloquei o logo França. É a plaquinha da França lá. Tá bom? Você que é de longe, consigo montar. Só que aí tem que comprar uma pra eu montar ela e despachar pra você pronta desse jeito aqui. Seja qualquer uma das três. Fiat, Citroën ou Peugeot. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Se inscreva aí no canal. Já deixa o like no vídeo. Choo de bola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma